Olha só pessoal o que eu encontrei aqui no sítio, uma lagarta muito exótica, bem diferente né, parece uma lagarta assim de outro planeta, o mais incrível é que quando a gente mexe com ela, ela levanta assim ó, como se quisesse atacar, sabe? É muito diferente essa lagarta, ela parece que tem dois olhinhos e como se tivesse quatro braços assim ó, parecendo aquele monstro daquele filme lá, o predador, aí eu resolvi pegar ela com esse galho aqui e mostrar para vocês, ela tem assim umas bolinhas assim em cima dela, como se estivesse carregando assim uns ovos, sabe? umas bolinhas em cima, aí eu estava pesquisando, essas bolinhas que tem em cima dela, na verdade parece que é uma vespa que posa em cima dela e coloca esses ovos, na verdade esses ovos aí parece que está alimentando da lagarta viva, se eu não me engano, acho que é isso, a natureza é incrível né, e a lagarta ela virou um zumbi, ela está servindo de alimento para esses ovos aí, que estão em cima dela, e ela vai morrendo aos poucos, nossa é muito estranho né, ao mesmo tempo a natureza é incrível, e eu estou compartilhando aqui com vocês, ok pessoal? Música 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 Música